Você é o meu pedacinho do céu Que entrou no meu mundo Fazendo barulho No meu coração Sem eu perceber Você ficou dona Arrancando dele Toda essa paixão Arrancando dele Toda a paixão Meu amor Verdadeiro amor Meu amor Minha razão de viver Meu amor Minha toda razão De sobreviver Chegue mais Vem dar um beijão Vem atrás Que eu desejo Tê-la nos meus braços Vem correndo Me amar e dizer Quero mais Vou te dizer Te amo Meu amor Te amo Não me deixe Por favor Vamos dar uma volta no mundo E pararmos no céu Vamos dar uma volta no mundo E pararmos no céu Meu amor Você é tudo que eu tenho na minha vida Meu amor Meu amor Maixa querida Meu amor 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 Meu amor